O Office Boy Um rapaz que estava desempregado se candidatou para o cargo de Office Boy de uma grande empresa. O gerente de RH, após entrevistá-lo, lhe pediu um teste bem simples, limpar o chão. E ao final da tarefa, disse ao rapaz, você está contratado, agora me dê seu endereço de e-mail e eu lhe enviarei o aplicativo para preenchimento e avisarei quando você vai começar. O rapaz respondeu, eu não tenho computador e tão menos um e-mail. Lamento muito, disse o gerente de RH, se você não tem um e-mail, significa que você não existe. Já que não existe, não pode ter o trabalho. O homem saiu profundamente decepcionado e sem esperanças de dias melhores. Tinha apenas 10 dólares no bolso e não sabia o que fazer com eles e nem o que fazer da vida. Então, no pouco raciocínio lógico que ainda tinha, decidiu ir ao supermercado e comprar uma caixa de tomates de 10 quilos. Assim, saiu de porta em porta a fim de vendê-los. E para a sua surpresa, em menos de duas horas, havia vendido tudo e conseguido duplicar seu capital. Repetiu a operação três vezes e voltou para casa com 60 dólares. O homem percebeu que poderia sobreviver dessa maneira e começou sem parar a vender os tomates. Ia todos os dias cedo e só voltava à tardezinha. Desta forma, o dinheiro duplicava ou triplicava diariamente. Pouco tempo depois, ele comprou um carro, em seguida um caminhão e então, tempos depois, ele já estava com a sua própria frota de veículos de entrega. Cinco anos mais tarde, ele já era um dos maiores distribuidores de alimentos dos Estados Unidos da América. Nessa época, ele começou a planejar o futuro de sua família e decidiu fazer um seguro de vida. Chamou um corretor de seguros e escolheu um plano de proteção. E quando a conversa acabava, o corretor lhe pediu seu e-mail. O homem respondeu, eu não tenho um e-mail. O corretor, surpreso, lhe disse, você não tem um e-mail e ainda assim conseguiu construir um império. Você nunca imaginou o que poderia ter sido se você tivesse um e-mail? O homem calmamente respondeu, sim, pensei, com certeza hoje seria um office boy. Obrigado.